O homem é a imagem verdadeira de Deus, portanto ele foi criado segundo o retrato do universo. Tudo que se encontra no universo numa escala maior, reflete-se no homem numa escala menor. Ao pé da letra, podemos dizer que no homem está refletida toda a natureza. Tudo o que foi criado, o macrocosmo e microcosmo, formaram-se através dos elementos. Água. Ár. Terra. Fogo. Éter. Sobre esse grande conhecimento secreto dos elementos, já se escreveu no mais antigo livro de sabedoria esotérica. O tarô, cuja primeira carta, o mago representa o conhecimento e o domínio dos elementos. Um grande Franz Bardo, um clássico. Mas agora o dever me chama. Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Luna, sou espiritualista livre e hoje vamos falar sobre ordens esotéricas. Nas palavras de Dion Fortuny, uma grande autora ocultista, em todos os tempos e entre todas as raças, tem existindo uma tradição referente a certas escolas esotéricas, onde um conhecimento secreto desconhecido da maioria da humanidade podia ser aprendido e cuja admissão era obtida através de uma iniciação. Podemos citar aqui a ordem da Aurora Dourada, Rosa Cruz, Odo e muitas outras. Nesse vídeo falei tanto de ordens. Creio que está na hora de eu procurar alguma. Já pratiquei tanto sozinho. Eu falei para não se assustar, querida. Vamos, sente-se. Acompanhamos o seu canal. É uma honra te receber aqui na sede. Me desculpe, mas ainda estou assustada. Essa semelhança entre nós. Não acredito no que estou vendo. Somos a irmandade. Somos todos um. Por isso assumimos a forma de quem quer ser um de nós. Mas é um reflexo. Nunca vi coisa parecida em toda a minha espiritualidade. Não tem sentido parecermos diferente. Se por dentro somos feitos da mesma chama. Entendo a centelha divina. Soube que vocês são cristãos místicos. Eu acho que vai ser legal participar da obra de vocês. Sim, somos um braço místico do cristianismo. Nosso objetivo é semear a paz. Tenho certeza que você vai se identificar. Então eu acho que vim no lugar certo. Eu quero entrar para a irmandade. Eu, Luna, serei totalmente fiel e obediente à irmandade. Ótimo! A partir de hoje você vai criar uma forma pensamento que será usada para o bem geral. Podemos começar? Obrigada! Foi divino estar com o grupo essa primeira vez. Você será sempre bem-vinda, Luna. Que Deus te abençoe grandiosamente. Eu só estou me sentindo um pouco fraca, frágil. Isto é normal? O seu corpo e sua mente podem reclamar. Descanse um pouco quando chegar em casa. Oi, pessoal. Aqui é a Luna. Desculpa, pessoal. Tenho andado muito cansada. Acho que é a rotina. Mas hoje vamos falar sobre formas pensamento. Segundo a teosofia, formas pensamento são criações mentais que utilizam a matéria astral para compor as características de acordo com a natureza do pensamento. Deste ponto de vista, encarnados e desencarnados podem criar formas pensamento com características boas ou ruins, positivas ou negativas. Desculpa, gente. Não estou nem conseguindo concluir a gravação. O que está acontecendo comigo? Pesadelos, noite mal dormidas, fraqueza. Só há uma maneira de descobrir o que está acontecendo. Algo está roubando minha energia. Algo invisível, está me deixando presa, tem a ver com uma mulher. Uma mulher fria, inteligente, egoísta. Quem pode ser? Uma mulher fria, inteligente, egoísta. Uma espécie. Que a sombra de suas entranhas me consumam, venha até mim, oh grande serpente. Trago mais força mental para ti, majestade, entre mim e Tegna. Então o plano é me enganar e sugar minha energia? Pra quê? Que bom que agora você já sabe, não precisamos mais de rodeios. E ainda envolvendo o cristianismo nessa farsa, vocês trabalham pra quem? O nome, eu quero o nome. A grande ordem da serpente negra, o cristianismo aqui é apenas uma fachada. As formas, pensamento que eu criei, com toda energia, está sendo usado pra quê? Serpente tem fome. Eu quebro meu juramento, não tenho mais nenhum vínculo com vocês. O juramento estava vinculado a uma maldição. Se você quebrar, vai sofrer as consequências. Vocês não têm nenhum poder sobre mim. Que essa água seja consagrada em nome do divino. E que me proteja de todo mal. Não tem, não tem que parar ouverá. Não tem, não tem que parar. É hora de encontrar um novo membro. É hora de trocar de pele. É hora de trocar de pele.